Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa série de regresso às aulas de 2020. Então, caso nos vejas a par e caso ainda não saibas o que é que se está a passar aqui com o canal, mas durante esta semana temos a ter vídeos novos todos os dias, todos relacionados com o regresso às aulas e é isso, malto. Espero imenso que vocês vão gostar desta série. Hoje é quarta-feira, portanto, estamos no terceiro dia desta série e vamos ter vídeos novos até sexta-feira. Portanto, eu espero que vocês gostem, espero que gostem daquilo que eu tenho aqui planeado para vocês e obviamente que todos estes vídeos sejam úteis. Caso não tenham visto os dois últimos vídeos que já saíram, vou deixar aqui em baixo para poder ir lá ver. Hoje vou então responder a algumas das vossas perguntas relacionadas com a faculdade. Sei que entrada na faculdade é sempre algo que nos deixa assim um bocadinho nervosos, visto que é um novo mundo que nunca experienciámos. Portanto, hoje eu vou estar a responder aqui algumas das vossas dúvidas. Vai ser tudo baseado na minha experiência e, portanto, eu espero imenso que seja útil para vocês. E é isso, malta. Sem mais demoras, vamos então passar para as vossas perguntas. Não se esqueçam antes mais de apenas deixar um gosto, caso estejam gostado desta série, de subscrever o canal e ativar as notificações e vamos então passar para as perguntas. Eu vou tentar responder ao máximo de perguntas que conseguir e que não sejam muito repetitivas. Mas, portanto, vamos até começar. E a primeira pergunta é qual o melhor método para usar nas aulas? Caderno, dossiê, etc. Sinceramente, para mim, eu acho que nas aulas o que me dá mais jeito é utilizar cadernos porque eu faço apontamentos simplesmente. Não me preocupo nada com o design das coisas. Simplesmente vou tirando os apontamentos que consigo porque depois, mais tarde, vou então estudar através desses apontamentos e de todos os materiais que os professores nos facultem. E aí eu utilizo já tipo um género de dossiê. Utilizo folhas soltas e depois coloco tudo em dossiê. No entanto, este ano vou utilizar o caderno inteligente e ver como é que corre. Mas é isso. Sem dúvida que eu aconselho cadernos. Pelo menos eu sempre gostei muito mais de utilizar cadernos. Sou suspeita. O que comprar para o primeiro ano? Dicas de organização. O que comprar? Eu mostrei no meu último vídeo o que eu levo na minha mala para a faculdade. Acho que vais conseguir perceber aí melhor aquilo que deves ou não comprar. E eu acabo por mostrar em concreto aquilo que eu utilizo. Portanto, vou deixar aqui o vídeo em baixo para poderes ir lá ver. Em relação às dicas de organização. Espero até ao final da semana porque acho que o outras dá nisso. É fácil perder matéria e depois já não conseguir meter tudo em dia? Sim. A verdade é que na faculdade tudo é dobrar. A matéria é dobrar ou quase triplicar. Para ser muito honesta, a matéria, a quantidade de matéria é muito maior. Por isso, se vocês não forem acompanhando isso, não forem organizando tudo e colocando tudo em dia, acabam por chegar ao final e num exame ou numa frequência e têm imensa matéria acumulada. Portanto, de tudo que não acho que seja um bom conselho, esperar até esse momento para se estudar. Se fores acompanhando as aulas, acabas de ser tudo muito mais fácil e não te irás perder na matéria. Qual a tua opinião sobre a praxe? Eu ano passado, na minha série de regresso às aulas, incluí um vídeo onde só falava sobre a praxe e dava-vos algumas informações sobre a praxe. Portanto, vou deixar aqui em baixo o vídeo caso que queres ir lá ver. Eu acabei por não dar muito, muito a minha opinião. Não, obviamente que disse aquilo que eu achava, mas pronto, ali é simplesmente um vídeo mais informativo. Relativamente à minha opinião mesmo sobre a praxe. Eu entrei na praxe e não achei que tivesse nenhum problema. A minha praxe não era de todo má e sempre me deram muita liberdade para aquilo que eu queria fazer e aquilo que eu não queria fazer. Portanto, não tenho razão de esqueça. Acho que realmente ajuda muito a aumentar o espírito académico e toda a nossa experiência na faculdade, por isso. No meu caso, eu aconselho, visto que não tive uma experiência, mas a minha maior dica é simplesmente experimentarem, verem se gostam ou não e acabarem por serem vocês a escolher se gostam ou não, do que simplesmente irem pôr opiniões dos outros. Podemos candidatar na segunda fase sem ter candidatado na primeira? Assim, eu acho que vocês conseguem candidatar-se para outras faculdades. Agora, se vocês não tiverem sequer preenchido a primeira fase de candidatura, eu acho que vocês não conseguem ir à segunda fase. Porque supostamente a segunda fase é para pessoas que não entraram na primeira. No entanto, eu não tenho bem a certeza, por isso também não quero estar a dizer aqui coisas que não sei. E é melhor, sem dúvida, ir-se informar na tua escola antiga, provavelmente eles sabem dizer. Mas pronto, não tenho mesmo a certeza. Qual é o teu curso? Tem estágio incluído? E houve várias pessoas que me perguntaram em que curso é que eu estava. Eu estou a tirar informação turística neste e sim, tem estágio incluído. Aliás, o meu curso tem dois estágios. Estive no primeiro ano e este ano tinha porque, obviamente, com o Covid não consegui estagiar. No entanto, dá-me a oportunidade de estagiar para o ano. Ainda não sei se... Para o ano não, este ano já. No entanto, não sei se vou fazê-lo ou não. Ainda tenho que esperar para ver e ver o que é que eu acho melhor para o meu futuro. Mas pronto. É fácil fazer amigos no início? Eu acho que, sem dúvida, isto é algo que nos mete medo. Porque, na maioria das vezes, não vamos com pessoas que nós conhecemos e temos de fazer novos amigos. Mas é tudo muito natural, malta. Não se assustem, porque a maioria das pessoas que lá vão estar estão na mesma posição que vocês, que não conhecem outras pessoas. Portanto, não tenham medo sequer de ir falar com eles sem vocês a dar o primeiro passo. E as coisas acabam por acontecer muito naturalmente. Por isso, não se preocupem. Sem dúvida que a praxe sim ajuda neste efeito. No entanto, também não sei como é que vai ser a praxe este ano, por toda a situação que estamos a viver, mas fazer amigos não é, assim, um big deal, porque está toda a gente no mesmo e vocês vão acabar por fazer amizades com alguém. Até porque existem muitos trabalhos de grupo que irão precisar de pessoas. Portanto, vai tudo correr bem. Como foi a tua adaptação? Eu fiz, assim, um vídeo em que, o ano passado, em que fiz, assim, as maiores diferenças entre o secundário e a faculdade. Portanto, também deixo aqui para vocês irem lá ver. Mas a minha adaptação eu acho que foi bastante simples. Acho que a única coisa que realmente é preciso uma maior adaptação e uma maior mudança é a quantidade de matéria, que não é de todos a mesma. É muito mais matéria que vocês irão ter. Mas vocês também provavelmente estarão num curso em que gostam mais da área e estão a estudar coisas que vocês gostam. Portanto, acaba por ser muito mais fácil. Vocês, se calhar, no secundário tinham que estudar matemática e odiavam matemática. E agora vão só estudar praticamente coisas que vocês realmente têm interesse e que vos vão servir. Portanto, acaba por compensar. Mas, em geral, eu acho que é uma adaptação fácil e, sem dúvida, que fazem mais da faculdade do que aquilo que é realmente, porque é uma coisa chill, tranquila, como o vosso secundário. Na faculdade, algumas aulas são em inglês ou alguns trabalhos, projetos. Tudo depende do curso que estás a escolher. Antes de escolheres o curso... Aliás, eu acho que nesta altura já deve ser escolhido. Mas no website da faculdade para que te candidataste e no curso em questão, eles dizem, claro, qual é o plano curricular da licenciatura. E acaba muito por depender. Existem cursos que são totalmente em inglês. Existem outros que há algumas cadeiras que são, outras não. Portanto, isso acaba por ser uma coisa muito específica de cada curso e não é algo em geral. Portanto, é algo, sem dúvida, que tens de informar na tua faculdade e na tua licenciatura em específico e ver se, então, os conteúdos são lecionados em português ou em inglês. Como está a ser a tua experiência neste? Então, eu acho que já mencionei, mas pronto, eu estou a tirar o turismo neste, que é uma das melhores faculdades, na verdade, de turismo em Portugal. Portanto, obviamente que eu fico muito feliz por estar lá estudando turismo. E eu gosto bastante da faculdade. Obviamente que quando nós lá estamos, e isso acontece sempre, acabam por existir alguns problemas ou coisas que vocês veem que não funcionam tão bem. E lá está, na faculdade há coisas que realmente não funcionam bem e que eu consigo ver. Mas a faculdade em si, eu acho que é bastante boa. Além de que, lá está, é a melhor faculdade de turismo num país. Portanto, isso acaba por ser top, já tem logo nome. E, não sei, em geral, eu gosto bastante da faculdade. E estou a gostar bastante da experiência que eu estou a ter. Pelo menos há uma faculdade que tem muito espírito académico. E isso acaba por ser mesmo giro. E acaba por tornar a nossa experiência durante estes 3 anos muito melhor. E, portanto, eu estou a gostar, em geral. Achas que trabalhar e andar na faculdade, ao mesmo tempo, é muito desgastante? Eu nunca tive esta experiência, e na realidade, nunca estive a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. No entanto, existem várias pessoas que conseguem. Isso também acaba por depender muito do curso em que estás. E a quantidade de matéria que o teu curso tem. Mas o facto é que imensa gente está nestas circunstâncias. Portanto, eu acho que acaba por não ser assim tão difícil. Aquilo que é preciso é simplesmente organização. E precisas ter muito mais organização do que o resto das pessoas. Mas, não sei. Como funcionam as aulas? Isto tudo depende muito do curso para curso, de faculdade para faculdade. Eu tenho aulas que duram, no máximo, 1h30, 90 minutos. E tenho outras que demoram 3 horas e que são interrompidas por alguns intervalos. No entanto, eu deixo aqui embaixo um vídeo que eu falei mais sobre isso. Que são, então, as diferenças entre o secundário e a faculdade. E tudo o que precisas saber antes de entrar para a faculdade. E acabo por dizer algumas das diferenças que existem, então, nas novas aulas. Portanto, já sabes. Passa por lá por esse vídeo. Que assim, ficas a saber melhor. Pergunta parfa. Mas todas as raparigas usam mala? Eu mesmo, Sheila? Eu achei isto muito engraçado. Eu utilizo mala. Sou dessas que utilizo mala. Mas, não. Existem imensas pessoas e imensas raparigas que utilizam mochila. Às vezes, a faculdade dá sempre aquela vibe muito mais séria e pessoas muito mais adultas. Mas, malta, continuam a ver muitas mochilas pelos corredores da vossa faculdade. Portanto, não se preocupem. Se tiverem mochila, se preferirem utilizar mochila, utilizem. Tempo de férias entre cada trimestre? Na realidade, isto é por semestres. Existe o primeiro semestre e o segundo semestre. O seu primeiro semestre começa normalmente em setembro e acaba em dezembro. E o segundo semestre em fevereiro, janeiro e acaba em junho. Mas, depois, acaba por diferenciar muito de faculdade para faculdade. Cada faculdade em si vai ao seu calendário. E, portanto, as férias acabam por ser um bocadinho diferentes. Normalmente, existe sempre aquela uma semana ou duas semanas no Natal. E depois na Páscoa. Mas, depois, existem, então, as férias de semestres. E essas são, então, de janeiro, mais ou menos, até fevereiro. Porque é aquele mês que costuma ser os exames. Depois, acaba por depender de curso para curso. Porque, como por exemplo, no meu caso, se eu não tiver chambada nenhuma das cadeiras, eu não preciso de ir a exames. E acaba por ficar com esse quase um mês de férias. Mas, existem outras faculdades que têm exames obrigatórios no fim de cada cadeira. E, portanto, tens algum exame durante essas férias. No entanto, isso provavelmente vão-te explicar tudo no primeiro dia. Se a cadeira, então, exige algum exame ou não. E acabas por perceber. Para almoçar, podes levar o teu almoço ou tens de comer na cantina. Isto é mesmo como vocês preferirem. Eu, no meu caso, tenho um refeitório na faculdade. E acabo por comer lá. Porque acho que me compensa. Porque não tenho que estar com preocupações de fazer comida no dia ano. Ou no próprio dia de manhã. E acabo por me facilitar muito mais. Mas, também, existem outras pessoas que preferem levar comida de casa. E acabam por aquecer simplesmente. Mas, depois, comemos tudo juntos. Portanto, acho que tens mesmo que ser tu a decidir. E a ver o que é que é melhor para ti. Para não perderes tanto tempo. E aquilo, basicamente, que te dá mais jeito. É melhor ouvir os gestores e gravar as aulas. E tirar notas em casa. Ou tirar notas em aulas. Eu acho que é preciso ter um bocadinho de atenção neste assunto. Porque nem todos os professores permitem que vocês gravem aulas. Aliás, na maioria dos meus casos. Nenhum dos professores aceita que nós gravemos aulas. Muita gente faz às escondidas. E sem ninguém saber. No entanto, pode correr mal. Como pode correr bem, não sei. Eu nunca experimentei fazer isso. Eu tiro sempre apontamentos nas aulas. Obviamente que, às vezes, dava jeito. Ter um áudio ali. Para, se perdemos alguma coisa, tínhamos no áudio. Mas, é melhor certificarem-se antes. E saberem se podem fazê-lo ou não. Porque, se alguém descobrir e não for permitido. Pode dar porcaria. Podes fazer mais de uma frequência no mesmo dia? Sim. Infelizmente, sim. Pelo menos, não existe nada que diga ao contrário. Normalmente, os professores tentam facilitar. Em algum dos casos. E, obviamente, em alguns dos professores. Mas, a verdade é que pode acontecer. Já me aconteceu várias vezes. É chato. É necessário mais organização. Mas, pode acontecer. Como também pode acontecer terem frequências todos os dias daquela semana. Eu sei que no secundário, eu só era permitido 3 no máximo. Na faculdade, não. Na faculdade, podem ter mais do que 1 dia. E, podem ter mais do que 5 numa semana. Qual a diferença entre exames e frequências? Vamos facilitar as coisas. Frequências é praticamente testes. Aquilo que vocês tiveram até agora. Ou seja, no final de cada conteúdo, tem uma frequência, um teste. Ou, então, tem apenas um teste, uma frequência, no final da disciplina, no final do ano. No entanto, há cadeiras que necessitam de um exame. Que é feito posteriormente das aulas. Das aulas normais do calendário escolar. Que é, então, feito naquela semana que eu vos disse. Naquele mês de férias, mais ou menos. Vocês têm sempre uma semana, praticamente, para estudarem para os exames. E, então, nas semanas seguintes é que são feitos os exames. E o exame acaba por ser toda a matéria daquela cadeira. Que foi dada até então. Relativamente a percentagens, isso eu não tenho a certeza. Porque acho que também difere, mas lá está, não tenho a certeza. Eu, no meu caso, nunca fiz nenhum exame. Portanto, não sei bem como é que é. Mas, pronto, acaba por ser o mesmo com uma frequência, praticamente. Mas, pronto, malta. Foram estas as perguntas que eu decidi, então, responder aqui para vocês. Algumas das perguntas, nomeadamente sobre organização, métodos de estudo. E isso eu vou deixar tudo para um próximo vídeo. Que espero que vocês gostem. Portanto, não se preocupem. Gosto de conhecer à mesma esse tipo de questões. Mas, no próximo vídeo. Portanto, têm que acordar para verem, então, esse vídeo. Eu espero imenso que este vídeo tenha sido útil. Digam-me aqui em baixo se tiverem mais. Vou tentar responder ao máximo. Eu sei que este é um momento que assusta qualquer pessoa a entrar na faculdade. Portanto, naquilo que eu puder ajudar, vou ajudar. Contando a minha experiência. E, pronto. Espero imenso que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado desta série. E vemo-nos amanhã, no próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos!